...valores que são fundamentais para a paz na sociedade. A justiça e o amor, a múltipla ajuda, a disponibilidade para acolher o outro, a autoridade dos pais, o perdão quando necessário. Por isso, a família é a primeira escola da fé, é insubstituível educadora para a paz. Muitas vezes, a violência que hoje estamos assistindo, e que causa tanto sofrimento para muitas pessoas, tem, entre outras causas, um lar desestruturado, desunido, violento. Pelas vezes que nossos lares não foram fonte de paz, não colaborando para a construção de um mundo melhor, Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade, Cristo tem de piedade, Cristo tem de piedade de nós.